Vou apertar o M3, vou apertar o M3, vou apertar o M3, bonito, vamos jogar isso em merda É o POPPETAM3, do lado de um vídeo de POPPETAM2 Paralha Olha o que eu sinto, que está linda Que porra é? Meu Deus Puxa isso aqui Ai porra Vamos voar, vamos voar, vamos voar Agora que vai aparecer o M3, porra E apareceu mesmo Eu peguei a mão amarela A mão amarela está aqui A mão amarela Eu peguei a mão amarela Vou ver se vai embaixo ainda Eu vou ficar aqui um pouquinho Eu vejo o RGVG vai aparecer aqui Porque se não eu vou dar um soco no M3 Não está aparecendo, então eu vou descer Vou não Aposto que o RGVG vai aparecer aqui embaixo Porra Eu vou pegar a mão amarela Para o POPPETAM2 Aqui tem um corredorzinho Não vai vir nenhum bicho aqui não Olha o RGVG Olha o RGVG Olha o RGVG É a mão amarela Para a gente Olha o RGVG Eu ainda não consigo subir aqui de novo Bom gente O vídeo vai ficar com o RGVG Espero que eu tenha gostado Se você quer mais vídeo como existe Se eu curte aqui E tchau